Olá, bom dia! O Esporte 10 está no ar! Hoje, 28 de setembro de 2014, no programa de hoje você vai conferir a Copa Sertão de Futebol Amador está sendo um sucesso na cidade de Picos e amanhã tem arbitral para a Copa Metropolitano que vai acontecer aqui na capital piauiense. Ainda aqui no programa destaque para a Copa do Nordeste, um bate-papo com o presidente do Piauí Esporte Clube, Jacob Júnior, e o que não poderia deixar de ser assunto, River Atlético Clube e o Campeonato Brasileiro da Série D, o STJD. Aqui em nossos estúdios temos a presença e teremos a presença de Carlos Magno, ele que é vice-presidente do Citricom, Jânio Rezende, Gilmar Silva e Neila do Rego Monteiro. Então, não sai daí porque o Esporte 10 está apenas começando! Bem, vamos começar o programa de hoje falando de Esporte Amador, falando da Copa do Sertão que está acontecendo na cidade de Picos e Geminiano. Um sucesso e a organização é do Bita! A cidade de Geminiano fica na região sul do estado do Piauí, vizinho à cidade de Picos e foi a cidade escolhida para a abertura da Copa Sertão de Futebol Amador. Ao todo serão 32 equipes brigando pelo título e também por uma premiação de R$ 25 mil. A competição de 32 equipes é onde temos 31 do Piauí e uma equipe do estado do Pernambuco, que é Serra Holanda. Essa parceria que fizemos com a Federação do Piauí, onde nós buscamos crescer também, não só o futebol amador e quem sabe futuramente fazer uma parceria para essa competição se transformar numa terceira divisão do futebol profissional do Piauí. Serão três meses de competição e dois estádios serão utilizados, o Evilde Nunes em Picos e o Asa Branca em Geminiano. Os jogos no sábado e no domingo serão todos realizados aqui no estádio Asa Branca, esse belíssimo tapete verde. E nas quarta-feira à noite, sempre o primeiro jogo, às 19h, no estádio Alvide Nunes, lá na cidade de Picos. Antes da bola rolar, a exerção do hino nacional. Em campo, Flamengo e Santana do Piauí abriram a competição, que contou com grandes jogadores, entre eles Gamar, Pantico e Jabá. Competição boa, quando o pessoal daqui de Picos fizeram o convite para mim, eu não pensei duas vezes, até porque para nós que somos atletas profissionais, é uma competição onde a gente vem a manter a forma, até porque trabalhamos apenas três meses e pouca coisa, e para nós atletas não é bom. E foi Jabar que abriu o placar, cobrando falta e fazendo 1x0 para o Flamengo de Saquinhos. Mas não demorou para o Santana do Piauí empatar. Depois da falha do goleiro Pinguim, Jackson deixa tudo igual, 1x1. No final do jogo, o atacante Pantico perdeu o que poderia ser o gol da vitória do Flamengo. É um campeonato onde as equipes vão procurar sempre jogar nesse ritmo, e com certeza vai ser uma competição bem disputada. Com o fim do jogo, elogios das autoridades que estiveram presentes. O esporte hoje é importantíssimo para a juventude como um todo. Está de parabéns todas as pessoas que fazem o esporte de todas essas cidades que estão aqui representadas nessa Copa. Santana hoje está feliz por participar desse grande evento, Copa do Sertão. É uma modalidade que está chegando para se firmar na região de Picos. Então a gente, de logo que fomos convidados, a gente prontamente quis participar desse evento. Olha, está certo. E só lembrando dos resultados, Flamengo 1, Santana do Piauí, Marcolândia 3, São Julião 0, Ipiranga do Piauí 1, Real Betis de Francisco Santos, também 1. Hoje vai ter bola rolando, hoje 28, às 2 da tarde, Jaicóz e Paulistana, Ajax de Picos e São Raimundo Nonato. De parabéns ao Bita pela organização. Agora o que chama a atenção, duas cidades estão sendo usadas, Gemeniana e a cidade de Picos. Em Picos deveria acontecer a maioria dos jogos, mas há políticos que não queriam os jogos do futebol amador. Algo que chama muito a atenção. Trabalhar contra o esporte não é legal. Olha, falando ainda de Copa Rural, lá na cidade de Picos, lá na cidade de Piripiri, também não para o futebol amador. São 1.164 atletas, divididos em quatro modalidades, nas categorias masculino e feminino, que participarão da primeira edição do Torneio Comunitário de Piripiri. O evento é fruto de uma parceria da Prefeitura de Piripiri com o Ministério do Esporte, que estão doando 100% do material esportivo para os atletas. Um fato inédito no município. Onde, nesse momento, a gente está fazendo a entrega de todo esse material esportivo, como você bem disse. Entrega de material esportivo para 1.164 atletas que estão envolvidos nesse evento, totalizando 91 equipes misturadas nas categorias de handball, vôlei, futsal e futebol de campo. Todas elas na categoria masculina e feminina. Onde, em Piripiri, ele foi agraciado com esse projeto social. Então, a Prefeitura, juntamente com o Ministério do Esporte, está de parabéns ao prefeito Alivão Andrade, porque se não tivesse o prefeito para ir buscar esses recursos para que a gente pudesse executar esse torneio, nós não estaríamos hoje acontecendo isso. As modalidades esportivas do primeiro torneio comunitário de Piripiri são futsal masculino e feminino, futebol masculino e feminino, vôleibol masculino e feminino e handball masculino e feminino, com atletas da cidade e zona rural. Em primeiro lugar, agradecer à Prefeitura de Piripiri. Ela está fazendo esse primeiro evento aqui em Piripiri para nós. Gostei muito. E é a primeira vez que está acontecendo isso. E dar parabéns para a Prefeitura de Piripiri. Incentivamos os jovens. Isso é muito importante para a gente, porque incentivar a gente, tiramos os jovens das drogas, do álcool. Isso é muito importante para a gente. Na solenidade de abertura dos esportes de quadra, estiveram presentes várias autoridades, inclusive a coordenadora de jogos e eventos do Ministério do Esporte. Bem, o apoio financeiro do Ministério do Esporte aos municípios, as prefeituras, governo do estado, para esses torneios comunitários, tem aumentado cada vez mais. O apoio ao esporte de alto rendimento é muito visível, mas o Ministério do Esporte tem incentivado muito e apoiado esses eventos que as prefeituras têm organizado. E é bem isso, o Ministério quer oportunizar o acesso ao esporte e lazer a toda a comunidade brasileira, a todos os municípios que têm dificuldade em ter o acesso à juventude, que têm dificuldade de se inserir numa prática esportiva. Então, através dessas ações, a gente acredita que o esporte vai chegar a essas comunidades. Tá certo, um belo dia, um trabalho feito. Obrigado, Valdo, pela matéria que foi nos enviada aqui para o Esporte 10. Ainda falando de interior, hoje acontece o encerramento do festejo de São Miguel Arcanjo, em Miguel Alves, hoje com forró sacode na praça de eventos. Vamos conferir o VT. Vem aí, uma das melhores bandas de forró do Brasil. Forró sacode! Forró sacode! Sacode, sacode, sacode! Domingo, dia 28 de setembro, na noite da vaquejada em Miguel Alves. Festejos de São Miguel Arcanjo. Eita, menino, forró de vaquejar! E mais, participação de Marcelo Del. Dia 28 de setembro, na praça de Miguel Alves. Realização, Prefeitura Municipal de Miguel Alves. Tá certa aí a dica, hoje, hein? Não perca o forró, não sacode na praça de eventos. Falando de futebol amador, amanhã tem um arbitral que vai acontecer no auditório da Federação de Futebol do Piauí, o tema Copa Metropolitano. Tudo pronto para a Copa Metropolitano de Futebol Amador. Essa será a segunda edição. E as expectativas são as melhores. Nossa intenção é melhorar ainda no aspecto que foi a edição de 2013, ter um número bem maior de equipes na competição. A gente traz essa edição, novamente, numa parceria com a Federação de Futebol do Estado do Piauí. E a meta, realmente, aqui é revelar valores, né? Para que a gente possa levar o que de bom ela apresentar para o futebol profissional. O número de equipes só será definido na segunda-feira, ao mesmo tempo que será liberado tabela e regulamento. Nós vamos definir o sistema de disputa e marcar a data, né? Nós vamos querer iniciar a competição já na semana após a eleição. O que a gente espera é que possamos ter, de outubro a dezembro, uma competição movimentando realmente, chamando a atenção da nossa cidade de Teresina. Para os representantes de clubes, a competição vem na hora certa. É a segunda edição, nós já participamos de todas as duas, chegamos na semifinal. E estou com o grupo lá preparado e forte para essa competição. Chegou no momento certo, porque primeiro que nós já estamos quase chegando já ao final do ano. Só que a premiação no valor de 5 mil reais, o vice-campeão no valor de 3 mil, já dá para ele fazer uma festa no final do ano sem bater cabeça. Depende de ele fazer um bom time para disputar o campeonato, né? É metropolitano. Precisando da competição para trazer o público para o campo e tudo, chegou no momento. Outro ponto discutido foi sobre a possibilidade do Sub-23, ou então se tornar um campeonato aberto para qualquer idade. Nossa intenção da Liga com a Federação é de que seja uma competição onde 70% dos clubes têm um atleta Sub-23, abrindo espaço para 30% com jogadores idade acima. A gente percebeu aqui no meio dos dirigentes de que eles pretendem que seja uma competição aberta. Está aí a Copa Metropolitana de Futebol Amador. Amanhã vai haver reunião no auditório da Federação de Futebol do Piauí. Olha, já que estamos falando de Futebol Amador, a 12ª Copa Citricon de Futebol Amador está sendo um sucesso, já aconteceu, já está sendo realizada. E eu vou conversar agora com o vice-presidente do Citricon, Carlos Magno. Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Já é tradicional essa Copa Citricon. Bom dia, é tradicional essa grande campeonata aí da Copa das Construtoras. Me diga uma coisa, hoje está correspondendo à expectativa a evolução da competição em si? Olha, sem dúvida nenhuma, cada ano que se passa a gente vem crescendo nesse futebol. E hoje nós temos até jogador que já foi ex-profissional que estão participando aí nessa nossa competição, né? Futebol Amador de Terezinha, desenvolvido aí pelo nosso Sindicato da Constituição Civil. Pois é, era dentro desse assunto que eu ia te perguntar, porque eu acompanho os jogos do Citricon e o que eu posso observar é que jogadores que foram artilheiros no Campeonato Piauí também disputam a competição, como é o caso do boiadeiro. Tem tantos jogadores aí que hoje fazem a festa, enriquecem ainda mais a parte técnica da competição? Sem dúvida nenhuma, jogadores como o Rony Els, que é ex-jogador profissional, que também está participando aí do time da Constituição Sucesso. São vários jogadores, como a gente está dizendo. E aí só quem ganha são a competição e os nossos atletas da Constituição Civil, que passam o dia, a semana toda trabalhando aí com um grande esforço, mas aí tem o seu lazer ao final de semana. Verdade. Jânio, bom dia. Jânio, mais uma vez, é um prazer estar te recebendo aqui no Esporte 10. Você viu agora aí a Copa Sertão, do nosso amigo Bita, o torneio rural que está acontecendo, aconteceu lá na cidade de Piripiri, na cidade de Piripiri, e agora a Copa Metropolitana. E claro, o Cintricorque não para, Jânio. É, bom dia Cílio, bom dia ao Magno, bom dia aos telespectadores da TV Antena 10, Esporte 10. Olha, é uma competição, o Sertão, eu conheço o Bita há muito tempo, a gente já fez até competições juntos, ele já participou realmente, inclusive até a questão do futsal também, ele é muito forte ali na região de Picos. E o Bita é um daqueles dirigentes do futebol amador que deveriam estar até no profissional, né? Pela sua competência, por tudo aquilo que ele faz pelo futebol amador. Então, quero parabenizar essa grande competição que o Bita vem fazendo. Já também na cidade de Piripiri, você viu aí essas coisas todas acontecendo, o esporte acontecendo muito forte. Nós temos a Copa Metropolitana, amanhã nós teremos mais uma vez também uma grande reunião lá na Federação, para que nós possamos fazer essa segunda edição, sim, numa grande competição, que iniciando ali depois agora do período eleitoral, já na finalização ali no mês de dezembro. Agora, Jânio, o que mais chama a atenção, porque há aquele problema com o Riva em relação ao SDJD, uma definição que a Federação e a SBF estão tomando, mas é uma prova que não para. Dentro desse regulamento da Copa Metropolitana, vai poder ter jogadores profissionais? Porque você viu as declarações aí do Camargo, né? O cara trabalha três temporadas, isso não é legal. É, nós vamos ter o arbitral, e lá vai ser definido pelos representantes do clube. Eu acho que seria interessante que esses atletas possam participar, até porque eles só participam praticamente em três meses, Cidre. Vamos torcer para que dê tudo certo, eles vão definir qual a faixa etária, se pode ou não pode. O que os dirigentes decidirem, os representantes do clube, vai acontecer. Ô Magno, a premiação hoje da Copa Citricom? Olha, sem dúvida, foi decidido que este ano o time campeão tem direito, o campeão e o visto têm direito a uma ida para a Parnaíba, para se divertir aí com os seus atletas. Tá certo, e a praia do Teor, né? E é bom chamar a atenção, é bom tomar a sua atenção aqui também, chamar a atenção, Cidre, porque agora pela manhã está acontecendo, né Magno? A festa do trabalhador da construção, né? Começa agora às nove horas? Isso, começa agora, já começou nesse exato momento, vamos ter duas bandas, G de Safado e Forra do Barão, então, está aí o convite aí para todos os trabalhadores, está presente agora pela manhã, a nossa festa está acontecendo agora. E saindo daqui nós vamos para lá para o Citricom, para fazer a festa, né? Eu vou aparecer por lá também, tá bom? Tranquilo, já. Carlos Magno, agradecer a sua participação no programa de hoje, espero que essa seja a primeira de várias, que você possa trazer notícias do esporte amador para os nossos telespectadores. Nós é que agradecemos pelo espaço cedido para a gente, e dizer que o futebol amador, a cada dia que se passa, tem que evoluir cada vez mais. Jânio, te agradecer, um abraço ao Cauã. Alô, Cauã. Muito forte, né? O Cauã é gente fina, sempre ligado aqui na TV Antena 10. Um abraço também especial, sabe a quem? É o nosso repórter cinematográfico, o grande Gustavo Henrique Maciel, disse que estava acondicionado assistindo o programa, mandou mensagem agora há pouco, e o Cardoso também está ligado aqui no Esporte 10. Jânio, obrigado mesmo, Jânio. Mais uma vez, obrigado, Cid, e estaremos sempre à disposição para falar do futebol amador, falar do futebol profissional, em todas as áreas que for preciso, e que a gente tiver o conhecimento. Tá certo, olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com o Gilmar Silva e com a jornalista Neila do Rego Monteiro. O assunto é o futsal, é o futebol piauiense profissional. Não saia daí, eu volto já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto